Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Barradinhos com a Josi, então sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo é o passo a passo desse belíssimo barrado, tá? Como prometi para vocês, ele na versão no pano reto, tá? Aqui na bainha reto. E hoje eu trago para vocês, tá? O mesmo modelinho que a gente já tem vídeo aula aqui no canal, no modelo oval, naquele corte oval. E agora eu trouxe na versão no pano reto, tá? O resultado ficou maravilhoso, eu amei, tá? Amei mesmo. Eu fiz uma mudança aqui e ficou perfeito o resultado, tá? Eu gostei demais. Então, espero que vocês gostem dessa vídeo aula. Espero que vocês façam, tá? E se fizer, me marca nas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer de estar vendo o seu trabalho, de repostar também o seu trabalho. Sempre deixo na descrição do vídeo o link do meu Instagram e também o da página do Facebook, tá bom? Então, já no início do vídeo, eu vou te pedir, se você gosta aqui dos conteúdos do canal Barradinhos com a Josie, já vai deixando o gostei pra mim no vídeo, deixa o like nesse vídeo, pois assim vocês estão me ajudando bastante, tá? E também deixa um comentário se você gostou dessa versão no pano reto também. E você que está me assistindo aí, que não é inscrito, não perca tempo, já se inscreve, é de graça. Vem fazer parte da nossa família aqui, Barradinhos. E vamos ficar ligadinhos que vai ter muita novidade de Barradinhos aí pra vocês, tá bom? Então, eu vou falar aqui um pouco, vou mostrar os múltiplos pra vocês, como que vocês vão fazer, tá? Quem não gosta da introdução do vídeo, acelera aí, põe a velocidade mais rápida, tá bom? Mas eu vou falar alguns detalhes importantes no início do vídeo. Esse motivo, pessoal, de Barradinho ficou super fácil, tá? É apenas três carreiras, então, é um barrado super econômico, que o resultado fica incrível, tá? Dá pra você brincar com as sobras e tá utilizando aí, produzindo bastante. Ficou um barrado bem delicado, ó. Tem a opção de você colocar as pérolas e tem a opção também de você não colocar pérolas, que também fica muito charmoso, como esse aqui, ó, que eu não coloquei pérolas. Olha só, ele fica muito lindo. Aqui, ó, esse verde é opcional, tá? Você pode usar a sua criatividade, fazer um jogo de cores em degradê, também vai ficar muito lindo. Então, é opcional você fazer, se você quiser, no verde, se quiser fazer em outras cores. Aqui, ó, se eu tivesse jogado o amarelo no lugar do verde, tinha ficado muito lindo aqui junto com o rosa. Fica aí a sua criatividade, tá? Então, esse barrado, é nesse pano que mede 75 por 45, eu consegui colocar cinco motivos, tá? No pano. Fiz um total de 38 caseados para esse pano. Na videoaula eu explico bem certinho, tudo detalhado pra vocês, tá? Então, separa o seu material, vamos fazer essa lindeza. Vou subir aqui um pouco a câmera pra mostrar pra vocês os múltiplos, tá? Como que você vai fazer aqui a contagem dos caseados pra tá confeccionando essa lindeza. Então, vamos lá. Olha só, aqui de início tá no pano, como sempre eu mostro pra vocês, eu vou iniciar, vocês vão iniciar com cinco caseados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Logo após a contagem de cinco, você vai seguir contando de onze em onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E assim por diante, contando de onze em onze. Se o seu pano for maior, você vai seguir contando de onze em onze. E a cada onze caseado vai ser um motivo da florzinha com esses detalhes de picô, tá? Então, ele é múltiplos de onze mais cinco. E pra essa videoaula, pessoal, eu utilizei aqui, ó. Caso você for pôr as pérolas, eu utilizei meia pérola. Utilizei aqui a cor branca, né, que no caso eu tô usando o fio duplo da linha Clea 1000, que eu não tenho da Anne. Utilizei a sobrinha do verde mesclado, o Anne, também. E utilizei o amarelo, que é esse aqui, ó. Que também é uma sobrinha, que aqui ainda dá pra fazer, ó, mais um barradinho. Nove, três, meia, oito essa cor. Utilizei aqui minha agulha número dois e uma tesourinha pros arremates. Separo o seu material. Vamos confeccionar essa lindeza junto comigo. E uma boa aula aí a todos vocês. Pessoal, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Eu vou começar aqui, ó, com esse pano, tá? Ele mede setenta e cinco por quarenta e cinco. Vou começar com a linha branca e vou usar dois fios, tá? Que é da linha Clea 1000. Então, eu vou dar aqui, ó, o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, bem na ponta do pano. E vou furar, tá? Pra fazer o meu primeiro ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Agora, eu vou subir, ó, uma, duas, três correntes até chegar aqui, ó, nessa altura. E vou furar aqui a ponta do pano. Pra me prender aqui essas correntinhas, tá? Prendo aqui com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Agora, eu subo duas correntes. Ou três, até chegar nessa direção aqui, ó, tá? Agora, ó, fiz aqui as correntinhas, eu volto aqui, tá? Se você vir que não dá, você faz mais uma corrente, ó, pra chegar até essa direção aqui. Vou entrar aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Faço duas correntes, dou espaço, um ponto baixo alongado. E vou seguir nessa repetição fazendo os meus caseados até chegar lá no finalzinho do pano, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus. E volto já com vocês lá no finalzinho pra gente continuar o nosso barradinho. Pessoal, voltei aqui, ó, já fiz todos os caseados, tá? Aqui eu fiz um total de 38 caseados pra fazer cinco motivos. Ó, já dei toda a volta no pano pra essa primeira carreira que eu vou continuar na cor branca, ela ficar do lado direito, tá? Então, aqui, ó, no início, eu vou subir aqui três correntes. Que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, venho dentro das correntinhas do caseado. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro, ó. Das correntinhas. Laço, venho em cima do ponto baixo do caseado, faço um ponto alto. Laço, venho dentro das correntinhas do caseado, ó. E vou fazer dois pontos altos. Então, essa volta vai ser só de pontos altos, tá? Lembrando que sempre dentro das correntinhas aqui, ó, do caseado, a gente vai fazer dois pontos altos. Aí, venho em cima do ponto baixo do caseado, faz um ponto alto. Então, eu vou seguir nessa repetição até o finalzinho. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar, tá? Então, eu vou fazer toda essa volta só de pontos altos e volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui, já finalizei, tá? Essa carreira só de pontos altos, olha só. Cheguei aqui no finalzinho, ó, eu fiz o último ponto alto pegando aqui dentro da correntinha, tá? Pra ficar bem retinho. Fiz uma correntinha, já cortei aqui o meu fio, ó, que finalizei aqui essa volta, tá? Aqui eu fiz algumas marcações, aonde é que eu vou tá fazendo as florzinhas, tá? Pra mim não me perder aqui. Mas, olha só, se você quiser fazer as marcações, é, fica à vontade, ó. Aqui no início eu fiz, deixa eu puxar aqui pra vocês verem melhor. Um, dois, três, no terceiro, ó, fiz a marcação. E contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No finalzinho eu fiz uma marcação. E aqui também a mesma coisa, ó, contei oito pra cá, oito pra cá. E oito também aqui no final, tá? De espaço. Oito caseados de espaço. E aqui sobra os três, ó, igual no início. Então, vamos lá. Mas nem precisa vocês fazerem, porque eu vou tá fazendo passo a passo aqui junto com vocês. Então, não tem erro não seguindo a videoaula, tá? As minhas florzinhas eu vou fazer amarelo. Mas agora a gente vai fazer a carreirinha que é no verde. Vou pegar aqui o meu fio na cor verde. Que é só uma sobrinha que eu tenho aqui. Ó, de início eu vou começar com pontos baixos, tá? Então, eu vou dar aqui o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto. Eu vou entrar aqui nesse ponto alto e vou fazer aqui um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos, ó. Vou fazer aqui um total de sete pontos baixos. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz sete pontos baixos, ó. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cheguei aqui, ó, em cima desse ponto baixo aqui do caseado, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa direção desse ponto baixo aqui. Pessoal, vamos lá continuar aqui, ó. Eu tinha feito sete pontos baixos, né? Fiz os sete pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui, ó, caminhar mais um à frente, tá? Faço mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com oito. Chegando aqui, ó, eu vou ter esse ponto baixo do terceiro caseado, tá? Ó, um, dois, três. Esse ponto baixo. É aqui que eu vou entrar pra fazer aquele ponto baixo alongado. Aqui, ó, a gente tem um ponto alto e aqui sobra um ponto alto, tá? Ó, então, daqui eu vou entrar nesse lugar aqui, ó, pela frente. Então, vamos lá. Venho aqui, ó, dentro do ponto baixo. Puxo a laçada aqui atrás, ó, e trago para frente. E alongo ela até a altura do meu ponto baixo aqui, ó. Ó, alongo ela. E aqui eu faço um ponto baixo pra prender esse ponto baixo que a gente fez alongado. Agora, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto. Aqui, ó, veja que você trabalhou nesse ponto. Falta a gente trabalhar nesse. Então, vou vir em cima desse aqui que fica por trás, praticamente, desse ponto baixo alongado, ó. Então, eu venho aqui, ó, dou uma afastadinha. Entro no ponto alto, faço um ponto baixo. Que aí ajuda a ficar mais preso aqui, ó, o nosso ponto baixo alongado. Agora, eu vou subir doze correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntes. Fiz as dozes, eu volto aqui, ó, nesse ponto baixo. Pego as duas alcinhas do ponto baixo, ó. Entrei nas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo pra fechar essa alcinha. Ó, ela fica essa alcinha aqui, ó. Agora, eu venho o caminho para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou subir novamente doze correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Volto nesse ponto baixo, ó, pego as duas alcinhas do ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo essa alcinha, ó. Então, eu fiz aqui a segunda alcinha. Venho para o próximo ponto alto à frente e faço um ponto baixo. Subo novamente doze correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Volto no ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Então, fiz as três alcinhas. Caminho para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui, ó, vou voltar novamente nesse ponto baixo aqui que a gente entrou, ó. Tá, ó, vou entrar aqui, ó. Entro aqui de frente, puxo a laçada aqui atrás e alongo essa laçada do ponto baixo, ó. Até a altura do meu ponto baixo. E faço um ponto baixo. Venho para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. E ficamos aqui, ó, já com um motivo pra começar as nossas florzinhas, ó. As três alcinhas. Olha só que lindo que fica. Agora, eu vou caminhar aqui, ó. Sete pontos baixos, uma sequência de sete pontos baixos. Deixa eu puxar essa laçada. Mamãe. Oi. Mamãe tá saindo. Tá. Então, aqui agora, a gente vai fazer uma sequência de sete pontos baixos, tá? Ó, aqui eu já fiz o primeiro. Quando eu terminei esse aqui, eu fiz já o primeiro. Então, venho para o próximo ponto alto, um ponto baixo. Fiz dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. E sete. Chegando aqui, ó, no sétimo ponto baixo, eu vou subir três correntes e vou fazer aqui um ponto picô. Ó, venho aqui, pego as duas alcinhas do ponto baixo e fecho com um ponto baixo, formando um ponto picô. Venho para o próximo ponto, um ponto baixo. Venho para o próximo, um ponto baixo. E venho aqui, ó, para o próximo ponto alto, um ponto baixo. Então, eu fiz três, né? Três pontos baixos. Agora, eu vou subir três correntes e faço ponto picô. Ficando assim, ó. Então, aqui, pessoal, a gente ficou com dois pontos picô. A gente tem que fazer mais um. Então, ó, venho para o próximo ponto alto, um ponto baixo. Venho para o próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Fiz três. Subo agora as três correntes e faço ponto picô. Então, aqui, ó, se você perceber, daqui pra cá a gente fez sete pontos baixos. Em cima do sétimo, eu fiz o picô. Segui aqui, fiz três pontos baixos. E aqui, ó, no terceiro ponto baixo, fiz um picô. Caminhei novamente três pontos baixos e no terceiro fiz o picô. Fiquei com três pontos picô. Agora, eu vou caminhar novamente sete pontos baixos, ó. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz sete pontos baixos. Agora, vamos fazer outro motivo desse aqui, ó. Tá? Então, ó, daqui do sétimo, eu vou entrar aqui, ó, nesse ponto baixo à frente, tá? Ó. Se você não tiver feito a marcação, é só daqui, ó, você já vir no próximo ponto baixo à frente. Tá? Ó, no próximo ponto baixo do caseado. Eu vou entrar aqui, ó, puxa a laçada. Alonga o meu fio até a altura aqui do ponto baixo. E faço um ponto baixo. Aí, agora, eu venho nesse ponto baixo que eu não trabalhei nele ainda, ó. Dou uma empurradinha aqui nessa laçada pra cá. Entro aqui, ó, em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui, ó, eu vou subir as doze correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Volto no ponto baixo e fecho essa laçada com um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, venho para o próximo ponto alto, um ponto baixo. Subo novamente, doze correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Volto no ponto baixo e fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo, pegando as duas laçadas aqui do ponto baixo. Caminho um ponto baixo aqui no próximo ponto alto, subo novamente, doze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Volto no ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto alto, um ponto baixo. Daqui, agora, eu vou voltar aqui, ó, e vou fazer outro ponto baixo alongado, ó. Fecho aqui com um ponto baixo. E venho no próximo ponto alto aqui à frente, ó, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo, vou fazer os sete, ó. Fiz três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Aqui em cima do sétimo, subo três correntes e faço o ponto picô. Caminho três pontos baixos, ó, um ponto baixo, dois e três. Em cima do terceiro, um ponto picô. Novamente, três pontos baixos, ó, fiz um, dois e três. Venho no... Subo três correntes e faço o ponto picô. Terminei os três picô, agora, vou fazer a sequência de sete pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Agora, eu venho no próximo aqui, ó. Veja que chegando aqui, ó, sempre quando você chegar no sétimo, você já vai ter passado aqui, ó, esse caseado, tá? Então, você vai vir no próximo. Você não vem nesse, vem no próximo, ó. Entro aqui dentro do caseado, né, do ponto baixo do caseado. Puxo a laçada do ponto baixo alongado, um ponto baixo. Volto, empurro aqui um pouquinho a laçada pra cá e volto no ponto alto que eu não trabalhei a frente, ó. Faço um ponto baixo e aqui eu vou subir as correntinhas pra fazer um motivo igual a esse, tá? Então, essa vai ser a sequência, ó, dessa carreira. Não tem, não tem segredo, tá? Super fácil. Eu fiz aqui as minhas marcações pra mim não me perder na videoaula, tá? Mas aí, vocês fazendo junto comigo vai dar super certo, tá bom? E fica uma lindeza. Então, eu vou continuar até o finalzinho, ó. Quando você chegar aqui no final, vai sobrar, ó, três caseados e nesse aqui é onde você vai fazer mais um motivo desse, tá? Seguindo bem direitinho, quando chegar aqui eu volto com vocês, porque no final vai ficar igual aqui o início, ó. Você vai fazer o último motivo e vai sobrar três caseados que vai fazer os oito pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus e lá no final eu volto com vocês pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó, tá? Toda essa carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho e fiz o último motivo, ó. E fiz aqui os pontos baixos, tá? Restante que sobrou. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma corrente. Deixa eu só apertar mais esse ponto. Ó, vou fazer uma corrente, vou cortar o meu fio que agora eu vou começar a trabalhar com o amarelo. Agora eu vou pegar o meu fio na cor amarelo pra gente começar a fazer aqui as florzinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro motivo, tá? Que é onde eu vou fazer a florzinha. E vou entrar aqui, ó. Bem no pezinho, tá? Ó, desse ponto baixo aqui, ó, no início. Eu vou entrar aqui com o fio, tá? Não vou fazer ponto baixo. Vou só puxar aqui a laçada e faço uma correntinha pra prender. Agora, ó, você pode entrar com um ponto baixo também, se você quiser. Agora eu laço o fio e venho trabalhar dentro dessa primeira alcinha, ó. Aqui eu vou fazer um ponto, um meio ponto alto, tá? Ó, eu vou puxar aqui como se eu fosse fazer um ponto alto, ó. E eu não laço muito, não puxo muito essa laçada e tiro tudo de uma vez, ó. Tiro tudo de uma vez. Um meio ponto alto. Tá? Agora eu laço, faço um ponto alto. Laço novamente e faço mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Fiz três pontos altos, ó. Meio ponto alto foi o primeiro e fiz três pontos altos. Deixo essa laçada aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó, nesses pontos baixos aqui, ó, caminho um, dois, no terceiro, eu entro aqui com a agulha, ó, pela frente e saio aqui atrás. Puxo essa laçada aqui, ó, pra cá, tá? Só pra me prender aqui a minha pétala. Então, ó, eu vou caminhar aqui, ó. Vou contar um, dois, no terceiro ponto baixo aqui, ó. Vou entrar com a agulha pela frente e saio aqui atrás. E pego essa laçada aqui, ó, tá? E puxo aqui para frente, ó. Puxei. Vou dar uma apertadinha nela aqui um pouquinho. E vou seguir, ó, não deixo muito apertada, tá? E vou seguir e voltar aqui pra fazer os pontos altos. Então, eu fiz três, ó. Vou fazer um total de nove, tá? Então, fiz três. Volto dentro da laçada. Faço o meu quarto. Faço o meu quinto. O sexto. O sexto. Ó, o sétimo. O oitavo. E o nono. Fiz nove pontos altos, tá? Não contei com o meio ponto alto. Então, eu fiz um total de nove. Agora, eu vou subir três correntes. E faço um ponto picô. Laço, volto dentro da alcinha. E vou repetir os nove pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. E nove pontos altos. Ó, ficou assim. Agora, eu faço o meio ponto alto, ó. Laço. Puxo a laçada e tiro tudo de uma vez, ó. Venho aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Do ponto baixo aqui, bem no cantinho, ó. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Ó, veja que a gente já tá próximo à próxima alcinha, ó. Então, desse ponto baixíssimo aqui, ó. Eu já viro aqui. Fiz minha primeira pétala, né. E eu tenho a próxima alcinha, ó. Já laço o fio. Faço meio ponto alto aqui, no início. Passando por dentro de todas as alcinhas. Laço. E vou fazer aqui, ó. Três pontos altos, tá? Ó. Fiz um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Agora, eu vou soltar essa laçada. E venho aqui, ó. Nessa primeira pétala, tá? Ó. E vou contar aqui, ó. Aqui a gente fez o meio ponto alto, ó. Nessa direção. Aí, aqui eu tenho um, dois, três. No terceiro, eu entro aqui, ó. Pela frente. E saio aqui atrás. E puxo essa laçadinha, ó. Pra cá, pra frente. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Deixo aqui, não muito apertado. Ó, essa laçada eu deixo meio folgadinha. Laço o fio e vou voltar aqui dentro pra fazer os meus nove pontos altos. Já fiz três. Venho aqui, faço o meu quarto, ó. Faço o meu quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. E o nono. Fiz nove pontos altos. Subo três correntes e faço o ponto picô. Agora, eu laço. Volto aqui, ó. Dentro da mesma laçada. E vou terminar os meus nove pontos altos. Fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Fiz os nove. Agora, eu laço, faço meio ponto alto, ó. Lacei e tiro tudo de uma vez. Venho aqui, ó. Bem no pezinho, tá? Dessa laçada. Faço um ponto baixíssimo. Fiz a segunda pétala, ó. Tá? Agora, vamos fazer a outra pétala, ó. Terminei aqui, ó. Já venho para a próxima. Laço o fio na agulha. Venho dentro da próxima alcinha. Meio ponto alto. Laço. Faço três pontos altos, ó. Fiz um. Deixa eu puxar aqui minha linha. Fiz dois. E fiz três pontos altos. Sem contar com meio ponto alto, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Vou contar, ó. Aqui foi o meio ponto alto. Bem aqui no início. E vou contar, ó. Um, dois, três. No terceiro ponto alto. Entro aqui na frente. Puxo essa laçada aqui, ó. Só para prender um pouco uma pétala na outra. Então, ó. Deixo meio afogadinha essa laçada. Laço o fio e vou terminar os nove pontos altos. Fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Subo três corrente. Faço ponto picô. E vou voltar a fazer os meus nove pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Minha linha enroscou. Deixa eu tirar esse nozinho aqui. Ó. Fiz cinco pontos altos, né? Vou continuar, ó. Seis. Três. Sete. Oito. E nove pontos altos. Laço. Faço meio ponto alto aqui por último, ó. Tiro tudo de uma vez. Venho aqui, ó. Bem no pezinho, tá? Ó. Faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar em três pontos baixos com um ponto baixíssimo, ó. Venho no próximo, um ponto baixíssimo. Venho no próximo, um ponto baixíssimo. Venho no próximo, um ponto baixíssimo. Deixa essa laçada aqui, ó. E venho aqui, ó. E vou contar três pontos altos aqui. Eu não conto de início do meio ponto alto, tá? Ó. Eu pulo ele. Então, eu conto um, dois, três. No terceiro, eu entro aqui pela frente, saio atrás. Puxo essa laçada aqui para frente, ó. E aqui, eu já faço uma correntinha e corto o meu fio que a gente já terminou. Só prendi aqui um pouco, ó. Essa pétala, tá? Esse fio eu vou trazer aqui para trás para fazer o arremate. Agora, você vem aqui, ó, em cima de cada pétala e faz uma puxadinha assim, ó. Dá uma puxadinha para os pontos ir todos para o lugar, tá? Para não ficar... Então, ó, você dá uma puxadinha para os pontos ir para o lugar, tá? Ó, para ficar bem distribuído. Em cada pétala. E ficou assim, ó, a nossa florzinha. Olha só que linda que ela fica, tá? Super fácil. Se você quiser colocar a pérola, você pode colocar... Ou meia pérola mesmo, ó. Essa aqui é meia pérola, ó. É só você colar aqui com um pinguinho de cola. E olha só que linda que ela fica. Muito bonitinha, muito fofa, tá? O meu não vou colocar a pérola agora, ó. E fica assim. Agora, é só você repetir essa florzinha em todos os motivos, ó. Terminei essa aqui. Agora, eu venho aqui para a próxima, ó. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz na primeira. Vou entrar aqui, ó, com a linha, né? Faço um ponto baixíssimo para prender. E venho aqui, ó. Faço os pontos altos, igual eu fiz nessa primeira aqui junto com vocês, tá? Então, vai ser só repetição. Eu não vou fazer as outras junto com vocês, porque é só repetição, tá? Só vocês ir repetindo aqui, ó. Em todos os motivos, tá bom? Qualquer coisa, você volta o vídeo e faz junto comigo aqui nessa primeira. Eu vou fazer todas as minhas florzinhas. E lá no final, eu volto com vocês para a gente continuar. Pessoal, voltando aqui, ó. Já finalizei todas as florzinhas, tá? Ó. Fiz aqui a última. Prendi aqui a pétala, ó. E já arrematei aqui atrás, ó. Tá? Então, ficou assim, ó. Ficou cinco flores. Olha só. No paninho, tá? E o resultado ficou maravilhoso. Aqui eu tô na dúvida se eu vou pôr as pérolas ou não. Mas eu gostei assim, sem pérolas também, ó. Olha só como fica com a pérola. Fica bonito, né? Acho que eu vou pôr as pérolas. É... Mas também fica muito bonitinho sem pérolas, tá? Então, finalizamos aqui a nossa videoaula de hoje. Ficou maravilhoso o resultado. Eu amei. Confesso pra vocês que eu gostei mais no pano reto do que no pano oval. Mas ficou muito lindo todos os dois, tá? Elas ficam meio tortinhas assim, mas é assim mesmo que a pétala, ela fica meio soltinha, né? Mas ficou maravilhoso. Se você fizer na linha Anne, você passa o ferro pelo avesso, tá? Pra ficar bem assentadinho, bem bonitinho o pano. Passa todo o pano. E se for na linha de seda, você coloca um pano por cima e passa o ferro também que dá super certo, tá? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Se fizer, me marca nas redes sociais. Meu Instagram e a página do Facebook fica na descrição do vídeo, tá bom? Então, esse foi o vídeo. E tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.